Em risco de degradação há vários anos, a Igreja de São Domingos em Amarante vai ser restaurada. A cerimónia de apresentação das obras contou com a presença de Carlos Lais, que considerou que quando a crise for ultrapassada, o Norte será uma região com tudo para crescer. Estamos também a apostar muito no turismo, nas indústrias criativas e culturais, e por isso podemos ter esperança, se a sorte também nos for valorável e não nos for nefasta, podemos esperar que passada esta crise muito profunda que perpassa pelo país e que o abala até os alicerces, podemos esperar que a região Norte venha a ser uma região próspera, porque tem condições para isso. Uma obra importante também para o parque desta freguesia, que espera ver em breve os trabalhos concluídos. Estava em risco de se perder, de se perder irremediavelmente esta joia do século XVIII, e hoje é precisamente o lançamento desta obra de recuperação e de restauro, que esperamos em breve vê-la restaurada e aberta também, para que todas as pessoas que possam visitar, queiram ver e queiram entrar, queiram também reparar como é que o nosso património, depois de recuperado, continua a ter a sua habilidade e cumprir a sua missão. Recuperar o património cultural de Amarante, apostando no setor turístico da região. Nós fazemos uma aposta na indústria turística, porque acho que é um bom setor de atividade económica e que pode contribuir para a alavancagem do nosso desenvolvimento económico, embora sabendo que o turismo só por si não é suficiente. Uma aposta no turismo, num investimento orçado em 714 mil euros, sendo que 70% são compartilhados pelos fundos comunitários e a verba restante será assumida pela Câmara Municipal.